O Ministério da Cidadania está participando da campanha Natal Voluntário, promovida pelo Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Pátria Voluntária, liderado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. A ação deste ano tem o intuito de fomentar o engajamento da sociedade em ações de voluntariado por meio da arrecadação de brinquedos para crianças e ceias de Natal para idosos atendidos por instituições parceiras do programa Pátria Voluntária. A expectativa é de que a campanha, que vai até 10 de dezembro, beneficie 10 mil crianças e 8 mil idosos. As entidades a serem beneficiadas devem estar cadastradas no portal Pátria Voluntária e a destinação irá ocorrer conforme a quantidade de doações recebidas. Os brinquedos novos ou usados serão arrecadados em pontos de coleta instalados em Brasília. Já os interessados em apoiar a realização de ceias devem acessar um questionário para manifestar o interesse em fazer a doação. Tanto a lista com os pontos de coleta quanto o questionário estão disponíveis no site patriavoluntária.org. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Abertura 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 Abertura